A MÃO DIREITA A MÃO ESQUERDA PARA CIMA A MÃO ESQUERDA PARA BAIXO A MÃO ESQUERDA VAIS AGITAR E O CORPO VAIS MUDAR A MÃO ESQUERDA PARA CIMA A MÃO ESQUERDA PARA BAIXO O PÉ DIREITO PARA CIMA O PÉ DIREITO PARA BAIXO O PÉ DIREITO VAIS AGITAR E O CORPO VAIS MUDAR Cá vamos chupitu, cá vamos chupitar Cá vamos chupitu, no sábado à noite dançar O PÉ ESQUERDA PARA CIMA O PÉ ESQUERDA PARA BAIXO O PÉ ESQUERDA VAIS AGITAR E O CORPO VAIS MUDAR Cá vamos chupitu, cá vamos chupitar Cá vamos chupitu, no sábado à noite dançar Cá vamos chupitu, 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 cá vamos chup